Legista, perplexo, quer testes de metal feitos nos restos mortais de líder de culto. Tom Perrin, legista do comando de Sarwashi, em Colorado, nos Estados Unidos, quer testar o corpo da líder de culto, Love Razwon Amil Carlon, para metais pesados, um componente de várias porções de saúde que o grupo vendia ao lado para determinar a causa da morte da mulher. A decisão de Tom foi tomada após as autoridades não conseguirem determinar a causa da morte de Amy. Os restos mortais de Carlson foram encontrados no final de abril, enfeitadas com luz de natal e purpurina, mas sem os dois olhos. Em entrevista ao T. Devel, Poste Perrin comentou que, até o momento, ainda não encontrou nenhum laboratório para realizar o teste inusitado proposto por ele. Os investigadores responsáveis por encontrar o corpo da líder religiosa acreditam que Carlons morreu na Califórnia e foi transportado para o complexo de Love Razwon, com sede em Colorado, por um grupo de seguidores. Quatro desses apoiadores enfrentam a ação de adulteração de um corpo humano. Ami e Carlons eram conhecidos como Deus-mãe por seus seguidores e afirmou ao grupo que um dia ela estenderia a uma quinta dimensão a fim de salvar a humanidade. Olha, pessoal, cada coisa cruel que acontece nesse mundo.